Jantando com a filha no restaurante, olha aqui ó, onde o chefe ele prepara a comida assim ó, isso aqui é uma mesa toda aqui, tem outras pessoas ali que a gente não conhece né, mas aqui tá eu e a filha, aqui né, nesse lado aqui, e olha aí pessoal, maravilha, como é feito, Uau, olha, maravilha pessoal, olha aí ó, vamos ver o que é que vai sair aí, que delícia, tem uma musiquinha tocando, olha aqui ó, a continuação, E prepara ao mesmo tempo, tanto os nossos fracos, mais outras pessoas, olha aqui ó, foi a filha que me viu né, é a primeira vez que eu tô vindo aqui, olha aí ó, vamos ver de novo, Aqui ó, aqui ó, vê o que é que vai sair, ó, coloca as coções, aqui ó, vai preparando, aqui ó, agora eu vou, aqui ó, é uma mistura, Tem um pouquinho de frango ali, tem um pouquinho de frango ali, tem um pouquinho de frango ali, tem um pouquinho aqui ó, Maravilha né, tô tomando refrigerante aqui ó, ainda não abri, esperando ele preparar pra tomar chum, pessoal, aqui ó, aqui ó, aqui é esse restaurante, E agora eu tô quitando calor, não sei se tem aqui um arqueou, não abriu, olha só, olha só, conceito, ali ó, maravilha, Nós compramos o equipe廢cão aqui ó, É o novo prantado de hoje, E a gente fica assim, assistindo aqui. Olha que maravilha. Essa chapa, ela já fica quente ali, né? Não, todo cuidado, porque quando fica ao lugar desse, principalmente criança, viu? Eu não sabia que a chapa tava aqui, olha aqui, ó. Já faz o trevinho que eu tava sentada aqui. Vamos ver aqui a continuação do nosso jantar e o jantar do pessoal aqui da mesa coletiva E esse restaurante aqui, meu Deus. Olha aí, gente, ó. Maravilha. Ó. Vai quebrar o ovo. Ó. Ó. Olha, é um espetáculo. Mais um, pessoal. Ali, ó. Eu pensei que ele ia quebrar um, ele tirou a calça. Olha que maravilha. Agora tá misturando tudo. É um show. Aqui, ó. Vai ser outro ovo, pessoal. Aqui, ó. Olha. Ele vai ajudar a garotinha. Olha. Olha, pessoal. Que maravilha. Opa. 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 Vamos ver o que é que vai sair. Olha. Agora. Vem. Olha. Opa. Já tem prática, né? Eu vou tentar fazer isso em casa, pessoal. Que sai. Olha. Olha. Olha aí, pessoal. Isso. Pano. Ó. Ali já são outros, ó. Cada mesa. Essas mesas daqui, né? Que você escolhe. Ó. Ali já são outros, ó. Essa aqui é a mesa comendida. Olha. Mais um. É uma maravilha. E... Já tem prática. E... E... Aí, ó. Novo. Pensei. Opa. Cadê o ovo? E aí, pessoal? Olha. Agora. Olha aí, ó. Ó. Eita. Eita. Olha lá, pessoal. Esse é São Paulo, né? Isso não tem lá no Recife Olha aí, ó Maravilha, pessoal Olha aí Delícia Esse é o nosso, é Esse é o nosso, é o De todos, pessoal Assim, ó Olha aí Já tá com a minha vida, mas tem mais coisas Olha aí Olha Deve ser uma delícia Vamos comer a primeira vez Esse restaurante fica aqui na Cidade Charminas, pessoal Olha Maravilha Uma manteiguinha com água, por favor Já chegou aqui uma saladinha Com uma pasta Eu vou mostrar aqui Olha Alface, tomatinho E uma pasta E uma cedourinha ralada Olha, agora ele vai Acho que ele vai colocar aqui nos poquizinhos, né? Olha aí, ó Maravilha Arrumando, fazendo tudo Uma manobra Olha aqui, ó Vamos ver o que é que tem mais Olha aí, ó Azeite Gergelim Olha aí, ó Dá um cheiro, pessoal Maravilhoso Tá aqui, ó Não tem como uma comida dessa, não tem como só Olha aí, ó Qual é o nome desse restaurante aqui? Qual é o nome desse restaurante aqui? Benihana Benihana, pessoal O nome desse restaurante aqui Eu tô conhecendo Tinha tanto com a filha hoje Aqui, ó Na Cidade Charminas Olha Eu acho que agora Vai ser um novo Olha Olha Olha, pessoal Olha, pessoal Vamos ver como é que vai ser com a filha Essa delícia Aqui, ó Pronto, pessoal? É isso aqui Aí a gente vai dividir eu e a filha Com a saladinha refrigerante, ó Aqui, ó Que maravilha do restaurante Aqui em São Paulo Já volta, pessoal Vamos dividir o nosso companheiro Ela fica aqui, a filha gostaria Bota a saladinha Já retorna Já retorna Olha aí, ó A segunda etapa do prato Primeiro ele fez o arroz Agora ele vem com a abobrinha Amarão Carne Ali, ó E o que é que o outro, lá? Olha Olha aí, pessoal Ele agora vai preparar a segunda etapa Desse um prato aqui, ó É tudo bem, tá aqui nessa chapa Eu tava achando que era só aquele braço aqui, ó Mais não Aqui, ó Olha, pessoal Aí, aqui, ó Paltinho É isso Ó, aqui, ó Vamos ver o que é isso que ele tá fazendo hoje Ele vai fazer, né? Olha aí, ó Eu acho que é bem pouco, pessoal Aqui, ó Ó Olha aí Olha aí, ó Ó Olha, pessoal Que bonito Aqui, ó Não façam isso em casa Sem saber Olha Abobrinha, camarão Delícia Olha Olha aqui, ó A filha aqui fotografando Olha aí, pessoal Aqui, ó E o cheiro Deu bem aqui, ó Deu bem aqui, ó E aqui não chegou, não Cheguei na roupa, não Só tô com esse casaco, pessoal Olha aqui, ó Esquentou aqui o local Olha que maravilha A filha também tá sentindo calor Olha aqui, ó Olha aqui, um pouquinho Nesse restaurante, pessoal Aqui, ó A chapa também esquenta, né? Várias chapas Nesse lado aqui Olha aqui, pessoal Já tá colocando Dos lados dos pratos aqui, ó Camarão Abobrinha Perdoa Albonso 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 Perdoa o filete Se albonso Ou bem passado, né? Albonso Bem passado Pode ser Aqui, ó Olha É bem passado Albonso Para bem passado Lá não fica aquele Pela carninha Poxa Olha Que delícia Eu vou dar um time aqui Daqui a pouco eu volto Pra você fizer finalizando Tá quase finalizando, pessoal Olha Ele colocou Manteiga com água, pessoal Olha Tá o cheiro Olha aqui, ó Tá o cheiro Vamos ver Bem quentinho Essa chapa Tô com fome Maravilha de jantar Primeiro dia Aqui na cidade de São Paulo Já estiver alimentando Essa delícia Aqui, ó Aqui na cidade Já sim Cidade não, pessoal No bairro Eu vi a placa Bem partidinho Pra poder Facilitar Já que eu vou comer O camarão já está aqui, ó É pouquinho Camarão é pouco, pessoal É um jantar coletivo Tá perto? Tá perto? Tá perto? Amém Quando chegamos, né O pessoal aqui já estava Então A prioridade é quem já estava Aqui na mesa Nós saímos Várias caras de camarão Filé de frango Ah, filé de frango, pessoal Camarão, filé de frango Filé de carne Ó, quero A salada que depois eu coloco Vamos esperar Finalizar aqui o prato Daqui a pouco eu volto É um pouquinho demorar Ah, já está lutando, pessoal Olha Já está Preparando aqui, ó Agora a cebola Uma bobazinha Olha que delícia Olha, pessoal Será que eu vou dormir hoje? Mais azeite Aqui, ó Olha que maravilha Daqui a pouco eu volto, pessoal Pronto Já finalizou Ele colocou mais jesimim Ali, ó Maravilha A filha está aqui com arroz Aí, ó Agora a gente vai cuidar muito bem Né Vai ter que fazer bagunçamento Pessoal Aqui, ó Colocar tudo Pode mudar Então é isso, pessoal Olha que maravilha E, ó Chegar mais pessoas Agora de outra mesa Ou então depois Que eu e minha filha E aqui a família Saírem De preocupamento Aí, né E a minha filha De preocupamento É certa Pra estar aqui É isso aí, pessoal Finalizando Agora eu vou jantar Com a cerveza maravilha Aqui na cidade de São Paulo Olha aqui, ó Ele agora vai limpando Aproveitando a pintura da chapa Né Finalizando Aqui, ó E é isso aí Agora eu vou jantar Mais um pouquinho aqui, ó Olha aí, ó Restaurante Tem que fazer reserva E é isso aí, pessoal Aqui, ó Nessa maravilha Olha aí, ó Olha aí, pessoal Alizando aqui, ó Não, não é isso aí Vale É isso aí, pessoal